Quando o teu amor me envolvi E tomando de lá E o teu calor me aqueceu Como o sol da manhã Pude apostar Tive o mundo na palma da mão Quero dizer Foste parte da minha paixão Que sozinha podia conter Alegrias e dores sem fim Meu coração de mulher Tinha suas razões Pra suspeitar Que o amor é areia nas mãos Pode escapar De repente entre os dedos E então Quando foge não volta atrás Quando vemos é tarde demais E o meu coração Que era cama pro amor se deitar Que era casa pra te receber Hoje é porta querendo fechar É uma chama querendo morrer E aí E aí Meu coração de mulher Tinha suas razões Tinha suas razões Pra suspeitar Tinha suas razões Que o amor é areia nas mãos Hoje é porta querendo fechar É uma chama querendo morrer Tinha suas razões Tinha suas razões Tinha suas razões